Dando continuidade, convidamos as musicistas Maria Luisa e Jacemi Maris interpretando sonata a uma só voz. Amém. 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 O Grupo Som de Areia apresenta o dobrado do maestro Alfredo Macena, composto para o homenageado da noite, seu Zé Henrique. Gostaríamos, antes da execução do dobrado, de fazer o registro, como foi dito pela professora Zé Henrique, e que essa música foi composta por um também areense, o maestro Alfredo Macena, que foi o maestro da banda de música daqui de Areia, foi o maestro da banda de música do Picuí, que fez história como maestro, e nós, hoje, nessa noite, temos o prazer de fazer a execução. Somos músicos, também oriundos da banda que foi regida pelo maestro Alfredo Macena, e hoje nós executaremos o dobrado do Zé Henrique, que foi composto em homenagem ao homenageado da noite. A formação do grupo é feita com o Gustavo Ribeiro, o violão, sete cordas, meu filho, eu, José Fernando Ribeiro, no sax, Tafo Ribeiro, meu primo, no trompete, quase um clã, Luciano Félix, no tenor, e João Inácio Zuzza, na bateria. Tafo Ribeiro, meu primo, 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 na bateria. Amém. 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 Seu Zé, haja emoção, hein, seu Zé? Haja emoção, hein, seu Zé? Eu queria convidar todos os acadêmicos para ocuparem as cadeiras que estão aqui desocupadas na fé. E que vocês tenham escondido, eu não sei porque você é acadêmico, vocês têm que dizer, olha, eu tenho que ser, sou orgulho de ser acadêmico da Cidade de Areia. Então, tem que estar aqui na frente para que vocês saberem quem são essas pessoas que foram convidadas a participar parecem que hoje estamos aniversariando. Então, no primeiro ano, não fui eu que fundei, foi Janaína Azevedo, que foi a primeira presidente, juntamente com Ana Clara Maia, que está aqui. Então, nós temos essa academia. então eles têm que dizer para motivar os demais a participarem da academia. Que é um orgulho para nós nós nos integrarmos cada vez mais com a sociedade de areia, com o mundo de areia. Tá? Muito obrigada. Obrigada.